E aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar jogando um jogo de terror direto do Roblox, que se chama Você Vende! Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, não é, meu nobre? Brincadeira, Zarpati! Lançou esse novo jogo de terror aí direto do Roblox, que no caso é a cópia dele, tá, galera? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar jogando, pra mostrar pra vocês se ele realmente é muito bom ou não, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, beleza? E sem aulações, bora jogar! E olha lá, hein, galerinha, já estamos aqui dentro do jogo aqui do Pons Revenge, tá, galera? Que é um jogo de terror direto do Roblox, beleza? Eu sei que muita gente já vai falar que eu já gravei e já postei esse jogo aqui no meu canal do YouTube, que no caso foi o original, e que pra quem não viu, vai estar aparecendo aqui no caso logo acima, beleza? Então, bora jogar, beleza? O jogo já está traduzido para português no Brasil, então já temos até o bicho de Deus pra poder fazer ele no canto direito, olha. O que fazer? Alimentar bom, beleza? Beleza? Então bora lá, eu vou fazer meio que o modo speed jump, porque eu já sei como que é a casa, já sei como que é o que eu tenho que fazer aqui no jogo, tá? Já que eu joguei o original, então eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, beleza? Então bora lá, tem como pegar o Pooh? Tem, ó, ele quer comer, então beleza. Ó como que é o Pooh, gente, caraca, mano, ó como que ele é, mano. Tá bem calminho, né, parece que tá bem pra baixo, mas enfim, bora lá. Tá, então eu tenho que deixar ele aqui lagar no chão pra poder pegar comida, beleza, vai, deixa ele aqui. Eita! Ah, deu um efeito aqui, joguei ele pra longe, meu Deus, tá, beleza, tá. Bora comer aqui, então vai, ó, vai querer um hamburgão, vai querer... Meu Deus, olha a boca dele, meu Deus, olha isso, gente. Não, olha a boca dele, mano, olha a boca dele. Nossa, agora eu tô jogando ele pra baixo, aqui, ó, ó, olha a boca dele. Meu Deus, ele abriu um pocão, que isso, cara? Mas enfim, bora lá, bora entregar comida pra ele, vamos ver. Ah, comeu, ah, e a barrinha vai aumentando, beleza, vai. Aqui tá bem, ó, boa. Um cachorrão aqui tá bem, vai. Boa, a bananinha tá bem, vai. Aê, boa, agora a gente tem que dar banho nele, então bora lá, bora dar banho nele aqui, beleza. Beleza, vamos dar banho nele aqui, tá, gente, então bora lá, vai deixar ele aqui e bora dar banho, tá. Onde que é o sabonete, esse aqui é o sabonete, eu acho, vamos ver. É o sabonete, tá, então eu tenho que esfregar, esfrega, 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 esfrega. Ô, não é pra fugir não do banho, hein, não é pra fugir do banho não, mano, calma lá. Ô, calma lá, não é pra fugir do banho não, hein. Vai, vai ficar tomando banho, ó, vai tomar banho sim, vai tomar banho, que tu tá fedido a dação, né, mano. Tá fedido a beça aqui, mano, pelo amor de Deus, vai, 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 vai tomar banho, vai tomar banho. Não vai fugir não, hein, não vai fugir não, acho que eu já esfreguei bastante nele. Eita, fiquei em cima dele, meu Deus do céu, tá, calma, 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 vem cá, vem cá, vem cá, mano. Tá, eu acho que já esfreguei bastante, vai, então pega o chuveirinho, bora dar banho nele, vai. Joga de água, joga de água, joga de água, beleza, 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 ganhei até uma coquiça, tá, tem que dar, tem que molhar ele aqui. Pronto, aí, beleza, vai, tá, tem uma minha de água também aqui, não tô conseguindo pegar ela, beleza. E eu vi um cocosito, aqui, ó, eu vi um cocosito. Aí, já achei dois, bora olhar aqui, tá, gente, porque tem uns cocositos aqui que estão espalhados pelo mapa, sabe. Vamos ver, aqui tem aqui um, aqui, ó, tem um aqui, ó, tá bem, pega, tem uma minha aqui também, não sei o que é essa, mas tá ali mesmo, tá. É, aqui também tem um cocosito, vamos ver, hum, tem, não, é só uma estante mesmo, beleza. Aí, ó, tem um cocosito aqui que eu vi na sala também, pega, pegamos também, boa, tá. É, aqui também tem um no cantinho, ah, que é o que eu já olhei, beleza, então só tem aqui, ó, nesse cômodo, vamos ver. É, tem algum lugar aqui, não, não, acho que deve ter um cocosito aqui dentro do armário, né, vamos ver. Aqui, ó, pegamos, aqui também um, boa, beleza, 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 é isso aí. E aqui também deve ter um, vamos ver se deve ter um aqui, ó, aham, vamos olhar direito. Aqui, ó, tem um cocosito, tem como pegar? Ah, não, tem que requer, é uma conquista, né, eu acho que aqui ele não tem, não, eu acho que aqui ele não tem, não, hein. Eu acho que aqui não tem, não, aqui no vestibular também não, vamos ver, aqui não, aqui não também, aqui eu acho que não tem nada, né, gente. Então, beleza, tá, já olhamos tudo aqui, beleza. Tá, então já que pegamos esses cocosos, a gente tem que continuar o jogo pra poder pegar mais, tá, então bora lá. Bora dar o remédio aqui pra ele, toma o remédio, toma o remédio, aí, boa, tomou o remédio. Tá, joga com a bola, então é aqui, é aqui mesmo, tá, então bora lá. Eita, tem um, nossa, tem uma coleção diferente aqui, tem uma passagem secreta, deixa eu ver. Caraca, que susto, mano, é mesmo, mano, eita, quem é tu? Ah, vou precisar que você pegue, o quê? Dou do porão, cuidado, bom, ainda está vivo. Pegar o, o, pegue o dou do porão? Que é dou do porão, onde que eu pego? Caraca, mano, olha o cara aqui, mano, tem que, tá, tem que pegar alguma coisa, beleza, tá. Mas bora brincar ele aqui com a bola, beleza, então bora lá, vai. Ê, pô, bora brincar com a bola, vai. Ê, brinca com a bola, pô, vamos brincar com a bola. Como que eu jogo a bola? Ah, tá, assim, beleza, vai. Então pega a bola aqui, beleza. Vai, ó, bora brincar com a bola, pô, ê, é, só que a bola não sai quicando aqui no original, né, no caso, só jogar mesmo, aí, ó. Joga a bola, ê, jogamos a bola, vai, joga a bola, ê, já jogamos a bola. Cadê a outra bola aqui? Aqui, ó, vai jogar a bola, ê, conseguimos já, gente, vai. Aqui, vamos ver, vai. Aê, conseguimos, coloque o pôr na cama, beleza, então, temos que dormir. Tá, eu tenho que pegar um dom no porão? Onde que, eu tenho um porão aqui nessa casa? Nossa, nem eu sabia, mano. Mas, beleza, bora lá, vai, tu vai dormir aqui, boa. Aê, dormiu, vai, agora bora dormir. Ah, é, tem que pegar a luz aqui, vamos ver. Aê, apagamos, agora bora dormir, beleza. Aê, dormimos. Eita. Alguém tá batendo na porta. Ah, tá, aqui no caso a gente já adota um pôr, né, no caso, aqui, ó, vamos ver, vamos ver. Opa. Aê, mano, que no caso é a Paulina, né, no caso. No caso, no original, o nome dela era a Paulina, beleza, tá, então, temos que alimentar ela e o bom também, beleza, tá, então, deixa ela aqui. E vamos alimentar ela aqui, ó, pega aqui um franguito, temos que ir lá pegar o pôr, beleza, vai, vem cá, pôr. Ah, ele não spawnava aqui, né, que nem no original, né. Tá, então, vem cá, pôr, vai, peguei você aqui, bora lá. Temos que alimentar você agora, vai, vem cá. Isso, pega aqui a comidinha, vai. Ó, alimenta você também, ela aqui também, vamos ver, pronto. Você aqui também, vai, boa. Ela aqui também, boa. Vai, você aqui também, boa. Boa, boa, já alimentamos os dois, né. Agora temos que ir lá para comprar mantimentos, né, que é alimentos no caso, aí, então, tem que comprar, beleza. Fecha a geladeira, o que é isso aqui? Ah, é meio que um suquinho, ah, sei lá, mano. Mas, beleza, bora lá. Eu acho que era só de precaução, né, não sei muito bem. É, bora sair aqui para a gente poder comprar alimentos, beleza, e agora uma coisa vai estar acontecendo. Ah, agora é bolina, não é Paulina, é Paulina agora. Tá, então, saco. O que é esse saco? E a música parou. Ah, tá, o saco é o nosso negócio de comida, tá, coloca o bom na cama e dorma. Tá, mas o buchinho meu era para poder encontrar ela, mano, tá, então bora tentar achar ela aqui. Ih, ela sumiu. E o cara tá aqui, ó, no caso aí, ó. Eu tenho que, pega, você pega o doutor do morão, cuidado, bom, ele está vivo. Nossa, então eu tenho que matar ele. Eita, tem uma carta aqui, né, no caso, que no caso tá, não tá trazido, né. Ah, ah, de fato é left home, desinfo me. Ah, tá, é que no caso ela saiu de casa, né. Ah, por isso mesmo, ela deixou uma carta que ela vazou, né, ela foi embora, né, no caso. Então, beleza. Então, era isso mesmo, tá. Então, bora lá, bora pegar ele aqui e bora dormir aqui, então, beleza. Beleza, então bora lá. Ó, tu vai aqui e nós vamos dormir, beleza. E a música parou, né, não tá tocando agora. Então, beleza, deixa ele aqui dormindo, boa. Ah, eita, aqui é o coquizinho, tu já tinha pegado? Ah, eu já tinha pegado. Eu até tô esquecendo dos que eu peguei ou não, né. Mas, enfim, bora lá. Vamos estar dormindo, opa, acordamos. Investiga atrás da prateleira. E, bom, o que tu tá fazendo? Eita, a reação dele mudou? Eita, agora ele ficou bem mais assustador, hein, tá. Tem que deixar ele aqui no quartinho que eu lembro, pra poder ir lá investigar, né, no caso. Então, beleza. Vamos ver se deu certo, tem como colocar aqui no travesseiro? Não, não tem como, mas ele vai ficar ali mesmo. Tá, então fica aí, ó. Meu Deus do céu, agora ficou estranho. Bora vir aqui. Boa. Eita, ó, um coquizinho daqui, ó. Boa, pegamos também. E bora ver aqui. Ah, ele prendeu ela, olha. A gente consegue ver melhor, mano. Nossa, ele prendeu ela, mano. Caraca, o Jump Sky, mano. Meu Deus do céu, cara. Nem me assustei também, mano. Caraca, velho. Eita. Toca e aperte o segundo botão no mouse, tá. Caraca, mano. Agora, ele, no caso, vai, tipo, me guiar, mano. Caraca, velho. Tá, eu não consigo voltar, mano. Que isso, tá. É, me alimente. Vamos ver. E agora? Ah, tá. Aqui, no caso, é a tabelinha. Beleza, tá. Mas aí, como que eu tiro esse negócio aqui? Ah, tá. Tiro assim, aí eu coloco. Ah, tá. Olha ele aqui, mano. Meu Deus do céu, como que ficou. Nossa, mano. Ele ficou bem medoio também, mano. Tá, caraca. É pra poder alimentar. Ah, tá. O que eu sei é que eu tenho que pegar as peças do carro, né, pra poder consultar o carro e vazar daqui. Mas, beleza. Mas, bora lá. Eu não tô vendo nada de sangue aqui nas minhas pernas, né, no caso. Porque o jogo não colocou tão um efeito, assim, pesado, assim. Mas, enfim, bora lá. Temos que achar a peça aqui do carro, olha. Aqui, chama o cocozito aqui. Eu acho que fica aqui mesmo, né? Fica aqui, ó. A gente já pegou, no caso. Ah, pega o fluido da gaveta da cozinha. E a rei-gan da sala de jogos, que eu acho que é aquela minha. Nossa, mano. Então, beleza. Vai. Tá. Aqui, a gente foi na cozinha. Bora pro banheiro, porque deve ter uns cocozitos pra gente poder ir lá e pegar, sabe? Ué? Não foi? Quero ir pro banheiro. Ué, não foi? Pra cama. Ué? Ah, tá. Eu tenho que clicar e depois voltar, né? Ah, tá. Entendi. Tá. Então, tem alguma coisa aqui, ó. Do telefone ali pra gente poder usar. Tá. Não tem nada aqui, tá? Então, beleza. Bora pro banheiro. Volta. E volta aqui. Aê, pronto. Ah, tá. Beleza. No caso, voltar, né? No caso, pra você poder voltar. Pra você poder me levar, tá? E aqui a minha de água. Tem como pegar? Não. Chuveirinho, sabonete. Tá. Aqui não tem nada. Tá. Então, é lá mesmo que eu tenho que pegar a arma. Eu só achei esse cocôcito mesmo na cozinha, tá? Então, é isso mesmo. Tá. Então, bora vir aqui. Beleza. Tá. E toma aqui já. Tá. Beleza. Volta. Tá. Temos que pegar a minha aqui também, ó. Pegar a minha. Tem esse cocôcito. Que eu nunca já tinha pegado. Agora, volte para o quarto. Beleza. Bora voltar pro quarto aqui. Voltamos para o quarto. Beleza. Aí, já estamos aqui no quarto. Agora, saia pela porta da frente. Ô, louco. Simples assim. Caraca. Simples assim. Então, beleza. Tá. Tem como andar? Ah, eu não tô sem minhas pernas. Caraca, o jogo mudou completamente, cara. Meu Deus. Tá. Tá. Então, é só sair pela porta da frente. Simples assim, né? Tá. Então, beleza. Quer ver que ele vai aparecer aqui no nada? Falei. Nossa, me jogou. Tá. E agora? Escorreceu a tela. Beleza. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Tá atrás de mim. Aí, socorro. Aí, socorro. Ligue o fogão. Tá. Eu tenho que ligar o fogão. Tá. É. Que isso? Vê. Que isso, mano? Tá escrito? Tá. Meu Deus. Ele tá atrás de mim, mano. Socorro. Ele tá atrás de mim. Tá. Tem que ligar o fogão. Eu tenho que ligar o fogão. Eu tenho que ligar o fogão. Eu tenho que ligar o fogão. Vai. Liga o fogão. Liga o fogão. Liga o fogão. Coloca a igreja no sofá. Meu Deus do céu. Tem que colocar ela no sofá. Tá. Então, bora. Deixa aqui no sofá. Deixamos aqui no sofá. Faço bom pisar no vermelho. Pisa aqui no vermelho. Pisa aqui no vermelho. Pisou. Boa. Caraca, mano. Meu Deus. Tá. Saída. Tá. No caso. Tá. Então, a gente tem que sair aqui. Temos que escapar. Olha como que é o lado de fora. Meu Deus. Tá. Tamo aqui no lado de fora. E aqui é a nossa casa. Tá, gente. Entre no porão. Ah. Pra poder entrar no porão. Ah. Tá. É aqui de fora mesmo. Tá. Mas onde é o porão? Ah. Nossa. Agora tá bem assustado, hein. Nossa. Agora tá bem assustado. Meu Deus do céu. Nossa. Eu vou tomar um tempo escar da hora aqui. Quer ver? Tá. Onde que é o porão, mano? Eu não sei onde que é o nosso porão, mano. Eu não sei onde é o meu porão, quer dizer. Vamos seguindo. Tá. Beleza. Nossa, mano. Ah. Tá. Era aqui mesmo. Nossa. Era pra eu ir por tudo lá também, né? Mas enfim. Bora. Vai. Entra aqui no porão. Tá. E eu tenho que pegar o Doe no porão, que é o cara lá que falou, né? Tá. Então, beleza. Tá. Estamos aqui no porão. Tá. Coloca o Doe no travesseiro quando você encontrá-lo. Tá. Então, onde que é o Doe? Nossa. Tem várias pitss aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Ele gosta de comer bastante pits, hein? Mas quem é Doe? Eu não sei quem é Doe. Tá. Dois lados. Direto ou esquerdo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma chave aqui. Pega. Meu Deus. Vai me pegar. Meu Deus. Quase me pegou. Meu Deus do céu. Socorro. Nossa Senhora. Quase me pegou. Tá. Não consigo abrir. Eu fui pra cá. Meu Deus. Eu tô no labirinto. Meu Deus. Porta azul. Ah, meu Deus. Porta vermelha. Meu Deus. Mano. O que é esse? É o mesmo? Nossa. É meio que burguinho. Tá. Aqui não consigo passar. Beleza. Tá. Mano. É vários lugares aqui. Tá. Eu não vou conseguir explorar tudo. Tá. Mas eu peguei a chave. Eu tenho que colocar aqui nesse... Nesse painel ali. No portão. No caso. Vamos ver aqui, ó. Temos que colocar ali. Tá. Então, bora lá. Coloca. 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 Tem que abrir essa porta mesmo. Vai. Abre. Abre. Abrimos. Boa. Tá. Ah, tem como me esconder. Beleza. Me escondi. Tá. Eu me escondi. Vamos ver. E tem que esperar ele escapar. Beleza. Tem que sair daqui. Vamos ver. Você tá vendo? Pegue a chave. Meu Deus. Tá. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, quase ele me pegou, mano. Meu Deus do céu, cara. Quase ele me pegou. Beleza. Tá. Meu Deus, mano. Que assustador, cara. Meu Deus. Tá. Beleza. Temos que entrar lá na porta, tá? Tá. Entrar aqui na porta. Entrar aqui na porta. Entramos. Entramos. Pegamos a chave. Entram no armário. Mano, quase ele me pegou. Ele entrou. Quase ele me pegou. Saímos. Vai lá. Nossa, ele olhou pra mim. Beleza. Tá, mas conseguimos. Vai, 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 vai. Tá. Essas portas aqui, no caso, é pra poder abrir, né, mano? Tá. Aí, abre, abre. Aí. Abre, abre. Cadê a chave? Tá aqui a chave. Pegamos a chave. Não dá pra escapar. Tem que entrar no armário. Beleza. Entra no armário. Tá. Beleza. Tem que esperar ele vazar. Nossa, mano. Tá acontecendo muita coisa. Beleza. Vai. Tá. Ele tá aqui na sala, né? Tá. Temos que vazar, então. Boa. Vai. Entra. Entramos. Outra chave. Meu Deus. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui, tá. Mas não tem problema, não tem problema. A gente já deu a volta, já deu a volta. Tá, vamos dar a volta lá. Vamos dar a volta lá, vamos dar a volta lá. Beleza. Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vamos dar a volta aqui. Boa. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. A gente já é mais rápido que ele. Ah, tá pra poder entrar nessa sala. Beleza. Entra nessa sala. Tem que pegar o quê? A chave. Pega. Entra aqui no armário. Boa. Entramos. É isso aí. Boa. Tá, então estamos fazendo um bom progresso aqui. Beleza. Tá. Esperar ele sair. Esperar ele sair. Beleza, beleza, beleza. Boa. Meu Deus. Ah, ele tá aqui. Meu Deus. Calma, calma, calma. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá. Beleza, tá. Eu tentei escapar dele, mas não deu certo. Tá, ele tá aqui. Ele tem que passar ali no corredorzinho. Vamos ver. Ele passou? Caraca, mano. O bicho não sai, velho. Eu acho que eu vou ter que dar a volta, mano. Eu acho que eu vou ter que dar a volta. Meu Deus. Ele chegou no meu armário. Nossa, quase ele ia me pegar. Beleza. Tá. Meu Deus. Ele bugou na porta. Vem fodendo que ele bugou na porta. Tá, desbuguei ele. Meu Deus do céu. Ele bugou na porta. Você nem fudendo. Ah, ele nem fudendo que ele bugou. Desbugue, mano. Não, ele não desbugue. Bom, gente. Só um aviso rapidinho aqui pra falar pra vocês que a partir de agora, depois que eu estiver jogando novamente, depois que eu terminar de falar aqui, vai estar rolando de fundo um somzinho meio que de chiado, meio que de fiação de eletricidade, sabe? Tava acontecendo isso no fundo do jogo. E ele acontece isso até eu terminar o jogo, quando eu volto para o menu inicial, que depois esse som some, tá, gente? Eu não sei se esse problema era do meu microfone ou se era o problema do som do jogo ou do aplicativo que eu tava gravando. Acredito que tenha sido o problema do... 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 Do jogo. Do som do jogo. Ou também do aplicativo que eu tava gravando nele aqui, tá, gente? Que é o OBS Studio, beleza? Então, só pra avisar vocês mesmo que esse som vai estar rolando de fundo e que, infelizmente, eu não vou conseguir tirá-lo. Então, ele vai ficar por um bom tempo até eu conseguir terminar de jogar o jogo, beleza? Esse é um aviso rápido que eu queria falar pra vocês aqui, tá? Mas, eu fui verificar aqui o meu microfone e tudo. E esse som não está acontecendo no meu microfone mais. Então, eu acredito que não era do meu microfone e sim era do som do jogo ou do aplicativo que eu tava gravando, beleza? Mas, enfim. Esse era o aviso rápido. E agora, fique de novo com a gameplay minha, beleza? É, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, o bicho realmente bugou. Eu acho que eu vou ter que dar a volta no sofá e me esconder no armário. Vamos ver. Não vai. Ele tá bugado na porta. Nossa, eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo, gente. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. Meu Deus! Nossa Senhora, ele tava só eu. Ele saiu? Saiu. Meu Deus, tá aqui. Tá. Calma, calma. Beleza, conseguimos, conseguimos. Ah, não. Ah, eu fui pra sala errada. Ah, eu fui pra sala errada. Tá, mas é a sala normal. Beleza, vai. Tá, conseguimos esbugar o bicho. Tá. Deu certo, deu certo, deu certo. Beleza. Tá. Meu Deus, não dá. Mano, o bicho vem direto na direção, cara. O bicho é programado. Meu Deus, tá. Então, temos que dar a volta. Vamos dar a volta, então. Bora seguindo o suavemente. Vamos seguir suavemente, né, no caso. Ó, ele tá bem longe. A gente é bem rápido, no caso. Então, beleza. Vai, a gente vai entrar na porta e já se esconder já direto. É aqui. Vai, eu acho que é a última porta, né? Não é possível. Eu acho que é a última porta, né? Vamos ver. Vai, entramos. Tá. Eita, que sal é essa? Ah! O dou. Tá. Tá, peguei o dou. Coloca o dou no travesseiro quando você encontrá-lo. Vai, ele vazou? Ai! Nossa, buguei. Tá, vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a volta, então. Eu tenho que... Quando eu encontrá-lo... Mas onde que eu coloco no travesseiro? Eu acho que é lá em cima que eu tenho que sair? Nossa! Aí, fedeu. Onde que eu vou achar a saída? Onde que eu vou achar a saída? Nossa Senhora. Tá, mas eu acho que eu já sei onde que é a saída, tá, gente? Vamos só seguindo. Eu acho que... Só tem que seguir retom, né? Então, beleza, gente. Quando eu conseguir achar a saída, eu volto com vocês. Bom, galera. Já voltamos aqui. Como vocês podem ver, o bicho já tá atrás de mim. Eu acho que eu já achei. Né? No caso, ela tá aqui, ó. Tá retom aqui, ó. Pera. O bicho tá seguindo. É aqui, ó. Eu acho que é aqui. É pra colocar ele aqui no travesseiro. É aqui, ó. Eu acho que é aqui mesmo. Vai. Coloca ele. Colocamos. Ei, obrigado por retornar, ó. Eu vou ir lá e pegá-lo. Opa, ei. A gente conseguiu fazer a missão do cara. E agora? Acabou? Acabou, gente. Caraca, acabou o jogo. Nossa, então esse era o final? Nossa, tá. Então a gente não conseguiu, tipo, pegar todos os Colocinaves, eu acho que, dos Cocositos, né? No caso. Mas a gente conseguiu destruir o Po, a gente conseguiu derrotá-lo. E conseguimos ainda descobrir uma passagem secreta na nossa casa. E a gente conseguiu pegar o Dom e colocá-lo e colocá-lo no travesseiro, né, gente? A gente resgatou, no caso, que é o cara que pediu. Nossa, gente. Mas é isso, gente. Então, cara, realmente, o jogo é um pouquinho melhor, só que nem tanto, no caso. Ele tá na mesma média que o jogo original, tá, gente? Então esse jogo é mais ou menos, sabe? Mas é isso aí. A nota dele é meio, a nota dele é cinco, sabe? De cinco de dez. Mas, cara, o jogo é até que legalzinho, tá? Só que não é tão assustador assim, né? No caso, que nem o original, que é um pouquinho até que dá de medo. Só que esse aqui não é tão assustador assim. Mas, enfim, galera, essa foi minha gameplay desse jogo de terror direto do Roblox, que se chama Bons Revenge. Bom, gente, esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Essa foi minha gameplay aqui do jogo de terror direto do Roblox, que se chama Bons Revenge. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais jogar esse jogo. Realmente ele foi muito, mas muito bom mesmo, tá, gente? Eu gostei dele, no caso, jogar. O importante é que eu consegui zerar o jogo, diferente do original, que eu não consegui zerar. E que também teve outras pessoas que também tiveram o mesmo bug que eu tive no original. Mas é importante que nesse jogo aqui eu consegui zerar, entender melhor e como que seria mais ou menos também no original, tá, galera? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações pra não saber nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde. E eu faço live de quinta a domingo, às 3h da tarde, beleza? Então, não pega essas datas e os horários que você não vai se empreender. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudar demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo. E principalmente nesse jogo de terror direto do Roblox. O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição. Mas também, sete sociais, canais, parceiros, meu servidor, Discord e outras coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais. Falou e até a próxima. Beijo, maca. E fui. E falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí